Música Olá, boa tarde! Começa agora o Boletim Informativo dessa terça-feira, 24 de março. Um casal foi encontrado morto por volta das 10 horas da noite de ontem, próximo à BR-116, ao acesso da RS-239. Segundo informações da Delegacia de Polícia, duas testemunhas teriam ouvido mais de 10 disparos e acionado a Brigada Militar. Ao chegar ao local, além dos dois corpos, os policiais encontraram mais um homem, ainda com vida. Bruno da Rosa da Silva, de 23 anos, foi atingido por dois disparos e está hospitalizado, sem risco de morte. Juliana da Rosa Gonçalves, de 30 anos, e Tarsiana Tavares da Rosa, de 38, morreram na hora. As vítimas eram de Monte Negro e teriam possíveis ligações com o tráfico de drogas. As circunstâncias do crime estão sendo investigadas. Hoje e amanhã, a Universidade Fevale promove aos alunos, professores e comunidade a tradicional Feira da Economia Solidária. O evento oferece um espaço para o comércio de artesanato e alimentação. Os produtos são personalizados e fabricados pelos próprios expositores. Além dos tradicionais itens, a feira traz diversas opções de decoração para a Páscoa. Se interessou, então varro a coberta do Campus 2, das 9 horas da manhã às 9 da noite. É só até esta quarta-feira, 25 de março. O aumento de até 10% no pão francês vai deixar o café da manhã mais caro. O reajuste está relacionado com as altas na tarifa de luz e com a variação do dólar. Isso porque o Brasil produz apenas metade do trigo utilizado. O restante é importado. Como a moeda norte-americana já subiu 24% esse ano, os preços estão diretamente afetados. E o Boletim Informativo fica por aqui. Mais informações sobre Novo Hamburgo e região você confere às 6h30 da noite no TV Fevale Notícias. Até mais! Novo Hamburgo e região você confere às 6h30 da noite no TV Fevale Notícias.